Eu, às vezes, almoço em restaurante do tipo self-service, restaurante aquilo, como o pessoal diz. A gente monta o prato, leva para pesar na balança, em geral, ali tem uma informação dizendo, tara do prato, é a medida de peso do prato, tem que estar muito bem ajustada na balança para que a gente não tenha prejuízo nessa transação. Até órgãos que fiscalizam isso, uma balança equilibrada é essencial à justiça. Mas você sabia que a nossa balança, às vezes, anda bem desequilibrada, aliás, via de regra, sempre está. Pense, atos de bondade demandam uma resposta. Quando somos objetos das benesses de alguém, nos sentimos compelidos a agradecer-lhe. E é por isso que muitas vezes tributamos a Deus graças, glórias e louvores por aquilo que recebemos das mãos divinas. Mas se, por um lado, estes nossos atos são pontuais, a conduta do Deus que abençoa é incessante. Se somos capazes de contabilizar e quantificar os nossos brados de aleluia, jamais seríamos capazes de enumerar os feitos de Deus em nosso favor. É por isso que o Salmo de número 41, do seu último versículo, diz assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Porque assim deve ser a nossa vida, um eterno glorificar e agradecer a Deus.